E hoje eu vou trazer para vocês a resenha completa de um baita lançamento da Indiebox Perfumes. E eu estou falando do Sucre Joutô. Vocês querem saber tudo a respeito dessa fragrância aqui? É claro que sim, né? Então antes da gente começar, eu quero convidar gentilmente a você que está me assistindo, que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações para não perder nenhuma novidade e já deixa também aquela pancada no like para ajudar bastante na divulgação desse vídeo. Então sem mais delongas, vamos lá para o que interessa. Bom gente, talvez o Sucre Joutô da Indiebox Perfumes seja o perfume feminino mais compartilhável da linha Match of Senses. É uma linha autoral que traz sempre perfumes assim de altíssima qualidade, perfumes bem autorais, perfumes que realmente você não sente o cheiro em nenhum outro lugar. E eu senti esse perfume como se fosse assim mais compartilhável. Quando eu borrifiei essa fragrância pela primeira vez, eu pensei assim, cara, eu consigo utilizar esse perfume. Tá certo que não é um perfume para utilizar nas mais altas temperaturas, mas assim, numa saída à noite, num dia frio, ele é um perfume feminino que eu utilizaria e de certa forma não ia me causar nenhum tipo de incômodo. Então eu vou começar mostrando o frasco para vocês, que vem nessa coloração muito linda, um roxo, né, meio lilás, bem bacana. Escrita aqui, Sucre Joutô, 50ml Parfum e aqui embaixo, Indiebox. Fragrância em concentração Parfum, gruda na alma, fixa no osso. E, gente, eu amo essa linha da Indiebox Perfumes. Uma linha autoral de extrema qualidade. Olha só isso. A caixa branca, com os detalhes na cor lilás, roxo, né, como vocês preferirem. Aqui atrás o nome do perfume, ingredientes, composição, pirâmide olfativa e selo de registro da Anvisa. E por dentro, a caixinha é assim, ó, reforçada para garantir um melhor armazenamento da fragrância. E o borrifador dispensa comentários. Eu vou borrifar desse lado, porque aqui no meu braço esquerdo, eu já estou utilizando perfume faz um tempinho. Borrifador perfeito. E, gente, que cheiro maravilhoso. A saída dessa fragrância é simplesmente fantástica e tem tudo a ver com a cor do frasco. Esse frasco mais roxinho, mais lilás. Então, de imediato, você vai ter uma nota de íris de extrema qualidade, mas não é aquela nota de íris que traz aquele toque de maquiagem, batom, aquele toque tão polvoroso assim. Traz um floral refinado, levemente atalcado, mas nada que me remeta a cheiro de maquiagem, batom, estojo de maquiagem, nada disso. E a nota principal aqui, ao lado dessa íris, vai ser a nota de cassis. É ela que vai trazer essa cor mais roxinha, meio arroxeada, aqui na fragrância. Então, você tem esse aspecto frutado do cassis, você tem framboesa, laranja, tangerina. Então, você tem esse lado, assim, mais roxo, adocicado, frutado, e com essa nota de laranja e tangerina, trazendo um contraste bem interessante. Então, essa nota de laranja e essa nota de tangerina acaba sendo uma ponte para a nota de flor de laranjeira, que está listada como uma nota de coração. É um floral branco, e, de certa forma, em junção com a laranja, com o cassis, a framboesa, me traz um toque, assim, levemente achicletado, sem ser aquele doce, invasivo, enjoativo. Ele é um perfume levemente adocicado, eu não vejo como um perfume, assim, tão doce, aquela bomba melada, nada disso. Ele é um perfume, assim, doce na medida certa, é um perfume que tem esse coração mais floral, mas é um floral que, com certeza, vai encaixar na pele de muitos homens por aí. Porque, ao lado da flor de laranjeira, vamos ter a nota floral de rosa. Ou seja, são duas notas florais que são muito utilizadas em perfumes femininos, compartilháveis, e também em muitos perfumes masculinos. Por exemplo, o Toy Boy de Moschino utiliza como a nota principal a rosa. Então, não pense que você vai ter um perfume com flor de laranjeira e rosa, e que ele vai ser aquele perfume totalmente feminino. Não, como eu disse pra vocês, na minha humilde opinião, e para o meu gosto, é o perfume feminino mais compartilhável da Indebox, quando se trata da linha Match of Essences, que é uma linha autoral, uma criação própria da Indebox. Então, você vai ter essa rosa puxando assim para um lado de uma pétala mais seca, e ao mesmo tempo como se fosse um cabinho da rosa, sabe? E isso já faz assim um berço para a nota de patchouli, que entra aqui de forma mais terrosa, assim com o toque levemente esverdeado, e isso casa perfeitamente com essa rosa que puxa ali entre a pétala e também o talo, o cabinho da rosa. E aí você vai ter também a nota de caramelo. É um caramelo que entra aqui de forma comedida, como eu falei para vocês, é um lado levemente adocicado, não é um doce exagerado, e esse caramelo reforça esse leve adocicado, frutado também do cassis, da tangerina, da laranja, da framboesa. Então, esse caramelo entra aqui, mas não se trata da nota principal. Ele reforça esse leve adocicado, vai trazer esse aspecto assim, que dá um pouco de água na boca, ao lado dessas frutas assim, mais arrocheadas, e o tempo todo você vai sentir isso, um perfume frutado, com esse coração mais floral, e esse leve adocicado. Até porque aqui na base, você vai ter fava tonka, baunilha, ao lado de uma nota amadeirada de sândalo, e cedro, fantásticas. Essas notas amadeiradas, elas começam a aparecer ali, depois de mais ou menos meia hora, então assim, de certa forma, traz um peso a mais nessa fragrância. É uma fragrância, que tem sim o seu lado mais imponente, mais pesado, que muitas mulheres vão gostar, é um cheiro assim, mais comercial, mas que muitas pessoas assim, vão achar que é um perfume compartilhável, tá? Tô sendo bem sincero pra vocês. É um cheiro maravilhoso. E ele tem esse fundinho também, assim mais ambiscarado, sabe? Com bastante musky, que vai trazer esse lado, assim, mais arredondado na fragrância, mais confortável. É um cheiro que me agradou demais. Como eu falei pra vocês, é um perfume feminino, que eu utilizaria sem problema, mas é um perfume bem imponente. Então a mulher que utilizar essa fragrância, realmente, aonde ela passar, vai deixar a sua marca. É um perfume imponente, de presença, não é aquele perfume assim, mais Nutellinha, como o Egil Cherry Blast, por exemplo. Aqui é um perfume de mulherão mesmo, sabe? Aquele mulherão, empoderada, que quer passar requinte, sofisticação, e ao mesmo tempo, que vai encaixar em algumas peles masculinas, tá? Ele meio que sofre essa mutação. Quando eu experimentei na pele da minha namorada, eu senti ele, assim, até um pouquinho mais adocicado, com essas notas frutadas, aparecendo bastante, mas na minha pele, o patchouli, realçou bastante, a nota de rosa, esse combo de notas amadeiradas, aqui na base. Então, realmente, ele encaixou muito bem na minha pele, e pode ser que ele se encaixe muito bem, na sua pele, né? Numa pele masculina. Mas é um perfume que tem essa característica, é descrito pela Indebox, com um perfume feminino, tá? Não é o tipo de fragrância, que você consegue utilizar como assinatura, em temperaturas altas, aqui no verão, realmente, fica complicado, mas assim, gente, é um perfume, que você consegue utilizar numa noite, uma saída, assim, mais casual, uma formatura, uma festa de casamento, é um perfume baladeiro, então, as mulheres que curtem, perfumes assim, mais florais, adocicados, frutados, consegue utilizar na balada, e sem exagerar nas borrifadas, 3, 4 borrifadas, e já é o suficiente, para o perfume, pelo menos na minha pele, e também na pele da minha namorada, projetar por mais ou menos, umas 3 horas, de forma bem evidente, deixando o rastro, assim, absurdo, e fixando, de 12 horas, para mais. É um perfume potente, então, você tem que marinar as borrifadas, porque senão, ele acaba se tornando, uma fragrância enjoativa, embora não seja um perfume, totalmente doce. Então, maneiro nas borrifadas, 3, 4 borrifadas, uma de cada lado do pescoço, uma na nuca, uma aqui nos pulsos, e já são o suficiente, para você sair por aí, arrancando elogios, e marcando presença. Se você já conhece, essa criação própria da Inebox, o Sucrejo Tour, deixe sua opinião aqui nos comentários, para a gente trocar uma ideia, quero saber também a sua opinião, o que você acha dessa fragrância, e a gente vai conversando, aí nos comentários, beleza? Qualquer dúvida também, pode entrar em contato comigo, através do Instagram, que eu posso ajudar vocês, tá? E caso alguém tenha interesse, em adquirir os perfumes da linha Match of Senses, os perfumes autorais, e também os perfumes contratipos da Inebox, vou disponibilizar aqui para vocês, o site, cupom de desconto, e posso deixar ali na descrição desse vídeo também, para facilitar bastante, a vida de vocês. Vou ficando por aqui, quero convidar novamente, a você que está me assistindo, que ainda não é inscrito no meu canal, que já se inscreva, ativa as notificações, para não perder nenhuma novidade, que eu posto aqui no YouTube, e já deixa também, aquele like, aquele joinha, para ajudar bastante, na divulgação desse vídeo. Um forte abraço para vocês, fiquem com Deus, e até a próxima!